O samba do livro tem uma história engraçada, uma história, aliás, ligeiramente internacional. Porque os artistas precisavam de uma terminal, que no caso era Filmetino, foi onde eles se despediram depois de um ano de trabalho juntos na Itália, aliás, ao lado daquela famosa vedete franco-americana, a famosa Josephine Baker. E então, fizeram esse tema, que é o tema do samba de Orly, mas somente que ele devia ser o samba de Filmetino, né? Mas como Filmetino não é conhecido no Brasil, eles usaram como terminal o aeroporto de Orly. E eu me lembro muito bem que no ano de 71, eu fui fazer uma temporada em Mar del Plata com o Toquinho, e Chico trabalhou conosco. E nessa ocasião, nós terminamos o samba, o samba lá, o samba de Orly, que é realmente o samba de Filmetino. Vai, meu irmão, pegue esse avião, você tem razão de correr assim, desse frio. Mas veja o meu Rio de Janeiro, antes que um aventureiro, Fran Simão, pede perdão pela duração dessa temporada. Mas não tinha nada, que me viu chorando, e por estar pesada, diz que eu vou levando. Vê como é que anda aquela vida à toa, e se puder, me manda uma notícia boa. Aqui também é uma história curiosa a contar, é que realmente, na letra onde se dê pé de perdão pela duração dessa temporada, devia ser pé de perdão pela omissão um tanto forçada. Quer dizer, omissão dos artistas, né? Que no caso, estavam na Europa, enfim. Enfim, é um momento interessante de corrigir essa letra. Pede perdão pela omissão um tanto forçada, mas não diga nada. Que me viu chorando, e por estar pesada, diz que eu vou levando. Vê como é que anda aquela vida à toa, e se puder, me manda uma notícia boa.